oi meninas tudo bem com vocês meninos também espero que sim vamos embora para o qual é a dica de hoje hoje eu vou estar trazendo para você está o passo a passo com todas as dicas principalmente para quem é iniciante quem tem dificuldade tá com esse laço é o amor a Sara tá gente ele não é um laço muito grande ó ele tem a medida do laço 11 cm tá com a ponta ele aumenta para 14 então eu vou dar a dica agora nesse vídeo de como montar esse laço para ele ficar com esse encaixe perfeito no vídeo anterior eu deixei essa dica aqui que é esse lacinho da lateral e essa base tá então se você ainda não viu você vai lá vou deixar o link na descrição no topo no comentário topo tá e agora eu vou estar passando essa dica aqui do laço e o próximo vídeo eu vou estar ensinando a fazer esse trabalho que é esse bordado então vamos lá a gente que o assunto agora vai ficar sério mas antes se você ainda não se inscreveu no canal não ativou o sininho vamos lá se inscreva ativa o sininho deixe seu joinha tá nós vamos aos materiais tá medidas e o passo a passo tá bom vamos lá para fazer a base esse eu usei 11 centímetros tá mas como faz ela e esses lacinhos aqui que são opcionais tá gente eu usei a mesma medida do vídeo que está na descrição o link de acabamento e vou deixar o no comentário então serão as mesmas medidas mas você pode fazer com a fita número 9 mas se quiser igual vai lá e pega essa dica lá tá bom e para fazer o nosso já deixei uma mora invertido prontinho olha e vou mostrar essa dica para ele ficar bem redondinho tá com os gominhos assim e para fazer ele nós vamos precisar de quatro pedaços dois cinza e dois rosa você quer aquela fita lançamento da sinimbu e o rosa é um quatro dois da pedaços de trinta e três centímetros tá bom para o amor já fiz essa marcação aqui no meio e já peguei aqui no lado direito e fiz essa marcação também com isqueiro é feita assim tá e selei as pontas então esse aqui já está pronto para a gente ir para a linha para fazer o sara tá nós vamos usar quatro pedaços também da mesma fita de 27 centímetros aqui eu já marquei com o alfinete o meio os dois três pedaços tá ó esse e esse tá bico de pato seis e meio e já deixei encapado tá gente para facilitar então vamos lá vamos começar pelo amor a invertido se você ainda tem essa dificuldade ou alguma para ele ficar no alinhavo e as marcações perfeita preste atenção agora nas dicas que eu vou dar bastante dicas importantes que eu sempre trago aqui você vai marcar o meio com alfinete esse alfinete sempre vai ficar de cabeça para baixo tá na hora de armar o laço ea fita rosa que é de dentro vai ficar virado para cima para cá você vai fazer isso aqui ó vai pegar a fita nessa posição aqui e vai fazer isso a mesma posição que você fizer de um lado você vai fazer do outro aqui eu vou botar um alfinete desse jeito para fita não sambar e vou conferir se eu marquei o meio a lá ó tem que tá no meio tá juntando toda a fita eu vou pegar agora esse alfinete vou trazer aqui ali ó só que eu não quero esse laço aqui então que eu vou fazer eu vou subir as duas fitas dessa forma aqui ó vou tirar um alfinete eu vou colocar o outro prontinho já tenho o amor invertido prontinho para alinhavo gente para fazer essa voltinha aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção no alinhavo tá para fazer essa voltinha aqui esse ponto aqui é determinante tá você dobra ali ó entra com a agulha e sai com a agulha vai ficar um ponto assim tá vendo aí você dá um dois aqui você dá afastado um pouquinho lá ó um dois agora três quatro cinco seis sete oito tá aqui eu cheguei bem próximo 9 10 11 12 ali como que o ponto ficou para ele ficar bem redondinho tá vendo ó eu fiz dessa forma aí você vai pegar puxei tá agora eu vou segurar os gominhos e vou voltar isso aqui é muito muito importante para alinhar ficar retinho ele não afundar nessa parte lá eu vou voltar com a agulha prontinho eu tô usando a linha de pipa da isão para chegar aqui eu já corto e ok já tenho as duas partes agora para poder unir com a cola quente gente então olha como ficou certinho os gominhos tá e vou esperar esfriar para poder e enquanto é isso vamos para o outro aço então vamos lá agora nós vamos para o sara tá para fazer o sara gente ó eu pego a fita métrica e dessa parte aqui do alfinete para cá eu vou botar dois centímetros tá ali ó dois centímetros vamos conferir se bateu no dois ali ó olha lá dois direitinho o mesmo eu vou fazer o lado de cá ó dois centímetros vou marcar do mesmo lado tá aí que eu vou fazer eu vou pegar essa ponta que eu marquei eu só marquei o lado de cá vou fazer aquela marcação assim ó a gente fez no amor ó de meio tá vendo isso aqui é para o seu laço ficar certinho então vamos lá então ó vou virar com a parte rosa para cima tá essa parte aqui é aquela essa daqui que nós trabalhamos então ó eu vou pegar aqui eu vou dobrar para cá no alfinete tá aonde marquei dois centímetros ok dobrei para cá aqui eu vou dobrar dobrar para dentro tá vendo ó ali ó fiz uma casinha aqui outra casinha aqui aí tá vendo essa marcação aqui eu vou trazer aqui essa parte da fita ela vai ser traga aqui então ó aqui eu venho vou trazer a fita exatamente aqui a marcação nesse alfinete vou fazer o outro para vocês pegarem legal posso tirar esse alfinete aqui e esse lado e esse lado já saiu certinho tá vendo agora aqui eu não marquei porque eu não marquei que a própria fita vai tá me dando posição então ó dobrei para baixo tá ali agora eu vou dobrar para dentro ó tá vendo e agora eu vou pegar essa parte e vou trazer lá para cima novamente então ó vou pegar aqui e vou centralizar a fita aí você arruma todas elas ali ó juntinhas porque eu olhava vai ser aqui tá lá prontinho e já fizemos um lado viu não tem mistério ó e já sai armado certinho gente vamos lá novamente essa parte aqui é a parte que nós marcamos que nós marcamos então ó eu vou pegar a fita vou dobrar para baixo se você tiver dificuldade de segurar tira o alfinete coloca aqui ó para te dar apoio tá dobrei para baixo agora eu dobro para dentro tá ali ó e agora o que você vai fazer você vai pegar essa fita e vai levar ali ó aquela marcação aqui tá vendo ó então prontinho prontinho pro alinhar tá então ok vamos fazer agora o mesmo no outro lado tá aí você ajeita a fita aqui ó é como se fosse o alfinete eu vou dobrar na ponta e colocar a unha para me facilitar ali ó dobrei para baixo tá vou botar um alfinete aqui para dar apoio para baixo agora eu dobro novamente para para baixo e para dentro segurei assim gente você vem com essa fita aqui atrás e traz essa ponta aqui no alfinete a parte de cima ela fica desse jeito aqui ó ali e a parte de baixo fica assim tá então ó as duas partes estão certinhas é desse jeito com essa ponta aqui mesmo gente que isso aqui vai fazer um encaixe perfeito no laço então vamos no alinhavo aqui ó eu vou dar aqui ó oito pontinhos um eu começo assim pegando essa dobra aqui por completo tá vendo ó um eu já costuro assim agora o dois ele já vem para cá três quatro agora ó eu posso até puxar tá a linha e agulha aí o quatro vem até que o meio agora ó cinco seis o sete vem aqui tá e o oito eu pego novamente essa dobra aí eu tiro os alfinetes ó puxo e ele já vai sair dessa forma aqui ó certinho aí eu vou seguro todos os pontos e volto com a agulha por dentro novamente ela agora soa né bora que tem bastante fita ali ó prontinho ali ficou certinho o alinhavo tá o mesmo nós vamos fazer no outro aqui ó então vou fazer o mesmo alinhavo tá então vamos lá ó um dois três quatro cinco cinco seis sete na ponta hein aí agora o oito gente tá o oito pega a beiradinha de as duas fitas dobrado do jeito que eu mostrei para vocês então vamos lá ó vou acertar aqui ó e vou voltar com agulha e linha vamos lá então ó voltei ok tá vou cortar a linha então vamos lá agora ó cola quente e agora eu vou unir as duas partes olha como que ficou o alinhavo certinho tá vou esperar secar para gente montar então vamos gente finalizar ele agora tá então eu vou pegar aqui ó a base vou passar cola quente tá vou colocar o amor invertido bem aqui na costura costura com costura tá agora eu vou passar cola quente e vou colocar o sar aqui ó na hora de colocar ele você tem que encaixar as pontinhas né dessa forma aqui tá então vamos encaixar ele vou encaixar agora o outro lado prontinho ó ok agora eu vou fazer o acabamento e em seguida vou finalizar gente tá ai olha que coisa mais linda que ele já fica então vamos lá a fita número 2 o bico de pato então ó eu vou passar cola aqui e um pouquinho aqui na lateral tá então ó agora eu vou colocar o bico de pato agora eu vou colocar o bico de pato gente sempre que você for colocar o bico de pato a parte de abertura tá essa parte aqui ó essa parte aqui ó ela tem que ficar virada para ponta tá vamos rodar com a fita número 2 agora eu vou abrir passar a fita por dentro do bico de pato e vou dar a segunda volta gente apertando e verificando se ele não está virando a fita tá aqui ó aqui ó no acabamento essa parte aqui você tem que fazer para ela ficar bem bonitinha tá que é o acabamento né tem que ficar perfeito então ó cola quente abri fechei agora eu vou passar mais cola quente aqui para fazer o acabamento ó cola quente vamos lá ok ó prontinho tá agora vamos dar uma ajeitada nele porque nós vamos colocar o lacinho da lateral então ó vamos lá vamos lá ajeitei já esse lado aqui ó agora eu vou colocar o lacinho reto com a fita número 2 tá eu tenho que prestar atenção nisso aqui ó tá dando para ver então vou passar cola aqui e aqui vou fazer isso aqui ó olha lá tá retinho olha como que ele ficou ó perfeito né ó o mesmo nós vamos fazer aqui do outro lado pronto então ó vou colocar novamente o laço retinho com a fita número 2 lá então cola quente aqui aqui ó e vou colocar o lacinho aqui ó olha olha que escândalo gente que coisa mais linda é para se apaixonar é para surtar essa parte aqui ele tá de cabeça para baixo peraí dessa forma aqui é para delirar é para surtar é para tombar é para se apaixonar é para tudo gente eu espero que vocês tenham gostado dessa dica e fique atentas ao próximo vídeo porque eu vou estar passando essa dica aqui para vocês ó como bordar como fazer esse trabalho todinho no laço tá então ó não perca essa dica porque é super fácil a forma de aplicar essa borboleta de um jeito bem seguro tá que não saia então tá aqui espero que vocês gostem e que vocês façam bastante gente mas acima de tudo que vocês acreditem que vocês persista que vocês resista que vocês vocês compreendam que o quanto você perseverar é o que vai fazer com que aconteça talvez hoje não aconteça nada mas amanhã talvez aconteça ou talvez não mas o fato é tentar porque quando nós não tentamos nós já somos vencidas nós já perdemos mas quando a gente tenta independente do resultado nós já ganhamos só pelo fato de ter tentado nem que seja só experiência nem que seja só fé nem que seja só intimidade com Deus nós sempre ganhamos em tentar mesmo que o resultado não seja aquele esperado então tente sempre a opção de tentar persistir resistir é a melhor um beijo um beijo fiquem com Deus e até a próxima dica